Ela, mas eu nem fui com a senhora que eu fornei, entendeu? Eu estou falando com ela, entendeu? Não, eu preciso falar, eu sou o cliente aqui. Olha isso, comendo farinha, olha isso, comendo farinha, olha o saco de farinha lá no colo dele, olha isso, meus irmãos, aí eu te pergunto, quantos pastores, quantas pessoas que carregam a Bíblia, até mesmo dentro do carro, passam e não param? Onde nós vamos parar com essa igreja mentirosa, que só tem a aparência, é como Jesus falou, tem a aparência que vive, mas está morto, amém? Então, é lamentável, nós vemos que a igreja hoje, ela veste uma fantasia, só que na verdade, não é a igreja, é só uma igreja de fachada, como Jesus falou, tem a aparência que vive, mas está morto. Então, anda cheirosa, anda arrumado, mas enquanto o próximo está cheirando mal, enquanto o próximo está com fome, com sede, Jesus falou, tive fome, não me deixe de comer, tive sede, não me deixe de beber, estive nu, e você não me vestiu. Aí Jesus responde, quanto a um desses meus pequeninos não fizeste, não fizeste a mim. É muito triste, olha só que... Olha aqui, olha lá meus irmãos, olha isso aí, olha só, ninguém para, mas nós vamos fazer a diferença. Veja que através da sua ajuda, é importante nós ajudarmos nessas aulas. Vamos lá, acho que o senhor vai comer aqui dentro, eu paguei, e o senhor vai comer. Eu paguei, o senhor vai comer, reclamou? Que não faça nem mal para ele isso aqui, né? Olá, o senhor está com fome? Eu estou. É. O senhor está sem roupa? Não, eu estou de... É. Então. Então, eu passo para... É. Isso aqui é o presente de Deus para o senhor, tá? Tá. Amém, porque o senhor é uma alma preciosa para Jesus. Amém. O senhor sabia que o senhor é uma alma preciosa para Jesus? Sabia, eu sou uma cara de cara. Hã? Eu sou uma cara. Uma cara de cara. O senhor sabia que isso é uma vida preciosa para Jesus? Aham. Sabia? Aham. Então, está aqui, ó. Ah, é isso? Ah. Ah, o senhor estava comendo farinha, deixa eu mostrar aqui, ó. Quanto? É o mesmo. Olha isso aqui, igreja. É. Farinha. Olha só isso aqui. Pena. Aí eu vim aqui no almoço. Ao invés da mulher pegar e falar, ainda a mulher criticou ele ainda. É verdade? Muitos param, mas não tem coragem de ajudar, né, irmão? Hã? Hã? Você estava com fome? Estava, velho. Olha aí. Comendo farinha, olha aí, ó. Está feliz que recebeu a ajuda hoje? Mangada. Olha só. Entendeu? No dia que morrer, vai morrer, vai feder, vai para o mesmo lugar. É. Entendeu? Você imaginou se Jesus olhasse para isso? Você já imaginou se Jesus olhasse para o nosso pecado? Para onde que todo ser humano ia? Para o inferno. Entendeu? Eu sou cristão, pela misericórdia de Deus. É, então. Entendeu? Então, assim, eu não admito as pessoas se tratarem uma pessoa de idade. Por mais que o senhor está nessa situação, isso não é uma situação agradável, entendeu? A minha vontade é de pôr na internet para aprender a respeitar o próximo. Entendeu? O que foi? Não, moça, olha, a gente respeita muito bem. Não, não foi respeitado. Não, não foi respeitado. Ela, mas eu nem fui com a senhora que eu fornei. Não, não. Mas, pera aí. Eu estou falando com ela. Entendeu? Não, eu preciso falar. Eu sou cliente aqui. Entendeu? Eu comprei o produto, ela falou para mim, entendeu? Coisa que não era para falar que a obrigação dela é vender para mim. O senhor de idade está aqui? Não. O senhor de idade está aqui, ele não é obrigado a escutar isso porque eu estou pagando para ele. Ele não está de graça aqui. Entendeu? Então, a obrigação é vender. Agora, vim aqui falar para mim, querer falar que ele vai para o inferno, que não sei o que, e que ele não merece, aí eu não sou obrigado a respeitar. Entendeu? Sabe qual era a minha vontade? Dispor na internet. Só que eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu tenho dó. Porque eu sei que é a reputação que vai dar. Entendeu? Eu tenho um canal no YouTube, tem milhares de pessoas que me acompanham. Se eu quisesse aqui mostrar, ia dar ruim para elas. Só que eu não vou fazer isso não. Fique em paz. Entendeu? Eu estou filmando aqui a gravação, o que está acontecendo em palavras. Nenhum momento eu mostrei ela. Entendeu? Só que eu espero que a partir de hoje tenha uma conduta diferente. Porque não é isso que faz com o ser humano. Por mais que ele fez ou deixou de fazer, é um senhor de idade. E a lei não está a favor de quem faz isso. A lei está contra isso. E isso daí é um crime até, por quê? Entendeu? A cor dele. Uma pessoa negra, uma pessoa de idade. Como que ia ficar essa situação? A senhora acha que está certo isso aí? Não, a senhora acha que está certo? Não, não está certo. Então tudo bem. O que acontece muitas das vezes, até eu mesmo, ele já me xingou de filha da puta. Eu, que eu sou uma pessoa que eu não gosto de coisa com ninguém. Já me chamou de vagabundo, de filha da puta. Ele quer. Entendeu? Você, você. Se eu te der um café, você fala, olha, sua filha da puta, me xingou. Eu fiquei na minha, por quê? Porque ele já vive aqui na cadeira da real. Escuta só, só um minutinho, pode falar. Eu, moço, eu já dei café, pano, decimo, só e tal. Eu sou um Tony Vitor, não dá. Eu falei que não me deixe mentir. Eu vou no bom prato, eu vou. Ele me xingou de filha da puta. Eu? Eu falei, na próxima vez que você me xingou de filha da puta, você vai ver que eu não sou filha da puta. Não, eu estou trabalhando. Mas para falar que eu sou um Tony Vitor de Gabriela, eu trabalho no... Eu, Paulo, eu sou gerente daqui do local. Ah, a Baiana, a Baiana, a Baiana. Mas eu mesmo, eu sou uma pessoa, pode perguntar, por quê? Foi pessoa que vinha aqui com o pão, o cacau, eu dou. Eu dei o café com o pão, ele me xingou de filha da puta, vagabunda, me xingou sim. É porque tem coisa que a gente deixa pra lá. Fora Tony Vitor de Gabriela. Eu deixo pra lá. Eu fui, eu vi, o rapaz da banda eu vi. Entendeu? Por que que ele xingou a senhora? Ele xingou de tudo. De tudo. Mas por que que ele xingou a senhora? Eu não sei por que ele me xingou. Não sei. Nesse dia eu vivia, eu nunca vi. Então, agora deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Tudo bem. Vamos lá. A senhora tá vendo as condições desse homem? Sim, por isso que eu fiquei na minha. Sim. A senhora tá vendo que ele é um cadeirante? A senhora tá vendo que ele tá em condições de rua? E se ele não tá em saúde mental? A senhora tá querendo... Não, mas veja bem. A senhora tá querendo comparar o que ele falou com a senhora, sendo que... Olha, olha... Quantos anos o senhor tem? 63. 66? É, 3. 63. Olha a situação desse homem. Olha como que tá a mão dele, o comportamento dele. Irmã, moça, isso aí não é uma saúde mental. Então não tem como a senhora comparar ele com a senhora? A senhora, infelizmente, é duro, mas é fingir que não viu. Só que tem um porém. Você entendeu? Certo? Fez certo. Só que eu não aceito... Não é isso que eu tô falando, né, senhora? Eu tô falando que eu vim aqui comprar um negócio pra ele e sou obrigado a ouvir isso. Eu, como cliente, jamais vou aceitar isso aí. Eu fiz o lucinho dele. E eu posso falar uma coisa pra senhora. Jamais eu volto aqui pra comprar aqui. E eu jamais indico ninguém a vir aqui, sabe por quê? Pela atitude daquela moça ali. Entendeu? Jamais, eu não vou xingar ela, eu não vou maltratar ela, eu sou diferente, eu sou cristão. Mas eu não concordo com o que ela tá fazendo agora. Pegar e destratar uma pessoa que nem em saúde mental tá em hábito pra fazer isso. Leva uma pessoa dessa no médico, o que o médico vai falar? Se ele tá tendo noção do que ele tá fazendo. Pessoas que têm bipolaridade, que nem sabem o que tá acontecendo. Olha a situação que ele tá. Nem roupa ele tá aqui, ele não tem saúde mental. Então não tem como debater com uma pessoa dessa. Entendeu? Então eu espero que a senhora ou ela, a partir de hoje, comece a ter um entendimento melhor. Eu não. Entendeu? Sabe por quê? Porque por mais que ele tá nessa situação, uma hora ele vai partir dessa terra. E aí, adiantou o quê? Nada não vai levar desse mundo. Mas também, moço. Entendeu? Então é isso. Eu não tenho o direito de estar xingando ninguém também. Eu não tenho o direito. Exatamente. Você tem o direito de me xingar? Não tem o direito, só que aí é a questão. Perante a lei, o que a senhora acha das coisas? O que a senhora acha se a lei olhasse e a senhora falasse? O que a senhora acha? Ele tem o direito de me chamar de vagabunda, de filha da puta? De forma nenhuma. Não tem. Não tem. Assim como eu não tenho o direito de distratar ele. Exatamente. Só que é igual eu falei pra senhora. Tá? Ele é cadeirante. Não tem as duas pernas, pelo que eu tô vendo aqui. Não tem as duas pernas. Eu ainda fingi que não vi. Vamos lá. O cliente que tava aqui falou assim, mas ele não tem o direito de me chamar. Não, mas veja bem. Eu deixo pra lá. Eu entendo. Respeito. Tudo bem. Eu não vi. Eu também nem posso afirmar. Eu sim. Só que ele não tem duas pernas. É senhor de idade, tá na rua. Você vê que ele não tem a saúde mental, até pelo comportamento dele. Então não tem como comparar. Desculpa. Não tem como comparar a sua ideia, a sua mente, com a mente dele e a sua vida com a vida dele. Entendeu? Então não tem como discutir. A senhora tá querendo tampar o erro dela. Isso aí não pode. Tampar o erro com a peneira. O só com a peneira. Não tem como. O que ela fez é errado. Entendeu? Mas espero que isso sirva de lição. Pra não fazer mais, porque assim como é ele, eu tenho certeza se fosse o pai dela, se fosse qualquer outro da família dela, o irmão, ou seja, não ia gostar. Não é preciso comer farinha pura, porque isso aqui não é vida pra um ser humano. Tá bom? Ó pessoal, olha o que ele tava comendo. Farinha pura. Olha isso aqui. É condições de um ser humano comer isso aqui? Fala pra mim. Você come pão, você come um alimento todos os dias. Você acha que um ser humano em sã consciência vai ficar comendo isso aqui? Então, sem palavra. Tá bom? Ó, come à vontade. Tá bom? Só coloca uma roupa aí, veste, depois dá um jeito do seu vestido. Tá bom? Assim que o senhor terminar aqui, ó, respeitar o próximo também. Certo, irmão? Não xinga ninguém, isso é errado. Entendeu? Vai lá pro seu canto, fica quietinho e respeita o próximo também. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Deus abençoe, tá? Deus abençoe, tá bom? Tem paz aí. Se alimentou bem? Acabou a fome? Paz? Amém. Deus abençoe, tá? Amém. O senhor é uma alma preciosa pra Jesus, amém? Tá bom? Aham. Amém? Amém. Deus abençoe, tá? Tá. Pra paz. Amém. Vamos? Deixa o carro. Qual a diferença daquele homem pra você? Aquele homem que foi esclembado ali agora, né? Tratado como cachorro, pior do que cachorro. Porque cachorro, eles passam a mão, faz carinho, mas aquele homem, eles xingam, maltratam. Não dá água, não dá comida. Se fosse um cachorro de rua, ia ser mais tratado do que aquele homem. Então estou indignado com a situação. Aquela senhora que me atendeu, que eu comprei o lanche, e eu só peguei aquele lanche porque eu já tinha comprado, se não tinha entregado na hora, né? Se não, eu já tinha, eu não tinha nem comprado ali pra começar. Entendeu, meus irmãos? Então eu estou indignado com isso mesmo, entendeu? A gente pensa, tem hora que a gente, a gente, parece que a gente não é, parece que não é a gente que tá passando por essa situação. Parece que não é nós, né? Então, você pode ver no vídeo, que eu fiquei até nervoso na hora, que eu até me atrapalhei um pouco na hora de falar, que eu fiquei muito nervoso, né? É a indignação, irmão. Nós somos como servos de Deus, né? Como pastor. Tem muitos pastores ladrão? Tem. Tem muitos pastores sem vergonha? Tem. Que roubam o dízimo e oferta? Tem. Mas tem pastores verdadeiros, né? Então, aquela pessoa, aquele homem, não tinha duas pernas, né? Estava nu ali, praticamente, só com uma camisa cobrindo o órgão genital dele, que dava pra ver. Você tá entendendo? Comendo farinha, seca. E aquela mulher falando que ele tava pagando pelos pecados dele, falando que, como se ela faltava falar que não ia dar mais o lanche pra ele, né? E aí você viu que aquela outra senhora que chegou, que eu não filmei o rosto dela, mas deu vontade de filmar, né? Pra jogar na internet, pra eles aprenderem a respeitar o próximo. Ela foi querer tampar o sol com a peneira. Querer falar que ela tava a defender ela. Não tem como defender aquilo que não tem como se defender. A verdade prevalece. E é isso o mundo que nós estamos vivendo. Falta de amor, falta de compaixão pelo próximo. Um homem que não tinha duas pernas, senhor de idade. Por mais que ela falou o que ele fez, falou que xingou ela. Irmão, não tem como você comparar a sua mente com uma pessoa que não tá em si. Uma pessoa que tá na rua, com a mente a milhão, usando muitas das vezes, usando droga, bebendo. Não tem como. Você tá entendendo? Em nenhum momento eu vi ele xingando ela ali. Ela falou que ele xingou ela. Eu não vi. Você tá entendendo? É fácil falar as coisas nessa hora que o chicote tá estralando, né? Que aí eu tô gravando, então ela já fica comendo. Entendeu? Então, eu não sei se ele falou isso verdadeiramente, porque na minha frente ele não falou nada. Tá gravado, vocês vão ver aí. Né? Vocês estão vendo aí. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Um homem preto, negro, senhor de idade, cadeirante. Eu não filmei, mas eu atravessei ele lá da rua pro outro lado, né? E chega lá, acontece esse destrato aí, né? Sendo que ele não fez nada. Na minha frente, eu não vi. Então, o que eu vi, eu defendi, né? Então, tá aqui minha indignação. Como servo de Deus, nós não aceitamos isso. Porque uma vida tem valor para Deus. Deus abençoa todos. Tá aqui minha indignação. Almas para Deus tem valor. E eu tenho certeza que aquele homem, se fosse homem muitas das vezes branco, ou com dinheiro, não ia ser tratado daquele jeito. Tá bom? Que Deus abençoa todos. Fica na paz. E perto da meia-noite, ouviu-se o clamor, dizendo, Aí vem o esposo. E aí wiem. O que é que?